Música Isso aqui é uma técnica já bem mais moderada que fizemos por pintura do capacete, como podem ver. Tem que ter os traços mais firmes e que não tem como esbolsar, ela é feita direto. Temos aqui mais um outro, aqui ó, vocês podem ver, esta é a pintura do capacete.